E vou usar um microfone que inibe a minha saída de áudio do computador. Então, em qualquer momento que vocês queiram conversar comigo, manda um chat. Eu vou tirar o conector do computador e aí a gente consegue conversar. Tá bom? Bom, pessoal. Nós temos estudado a planta mecatrônica integrada, pensando aqui em todos os componentes, no mundo elétrico, mecânico e no mundo virtual. O mundo dos sinais, o mundo do programa de computador, que embarca o controlador, que desempenha o controlador. E aí, dentro dessa visão integrada do sistema mecatrônico, nós começamos a estudar as estruturas de regulação mais externas e estamos caminhando para as mais internas. Estou vendo aqui entre os mais recentes, até para recuperar a aula, onde a gente apresenta o sistema mecatrônico integrado em diagrama de blocos. Então, está aqui o diagrama de blocos do sistema mecatrônico integrado. Nós começamos o nosso estudo abordando aqui a solução de regulação, de controle de trajetórias mecânicas. É o sistema de regulação mais externo, que se inicia aqui, com o comando de trajetória mecânica do cliente, seja um comando de posição, de velocidade ou de aceleração angular. E se encerra, a saída desse sistema de regulação está aqui, com as trajetórias reais que aparecem na ponta de eixo da máquina elétrica. E nós estudamos inicialmente o regulador de trajetória aplicado a essa malha mais externa de controle. Foi o nosso controlador por realimentação de estados. Todos os demais componentes da planta mecatrônica integrada, que são esses que se encontram aqui dentro desse pontilhado aqui, nós assumimos como sendo um sistema único de ganho unitário até o presente momento. Essa justificativa não é justificada, essa consideração não é justificada por uma conveniência matemática. Simplesmente falar que o ganho unitário facilita os cálculos. Não é isso. A gente assumiu porque as malhas mais internas, você observa que esse sistema pontilhado aqui, está mais interno que o sistema de regulação de trajetória. E as malhas mais internas, elas têm que ser mais rápidas do que as malhas mais externas. Então, para as malhas mais externas, as malhas mais internas são vistas como um sistema de ganho unitário. Ou seja, basicamente todo o comando que uma malha mais externa envia para uma mais interna, é prontamente sintetizado por essa malha mais interna. sem atenuações e sem defasamento, sem atrasos expressivos. Ou seja, sem filtragem. E aí pessoal, a gente usou dessa estrutura até o presente momento, e hoje eu queria aumentar o nível de detalhamento para esse sistema mecatrônico integrado. E gostaria então que a gente estudasse essa segunda malha aqui, que está pontilhada, que eu estou marcando, esse pontilhado em cinza, que é a malha responsável pelo controle de torque eletromagnético. Ela recebe aqui na sua entrada o comando de torque eletromagnético e produz na sua saída, sintetiza na sua saída, o sinal de torque eletromagnético no eixo da máquina. Então essa vai ser a estrutura de controle que a gente vai abordar a partir desse módulo, que é o controlador de torque eletromagnético, certo? Bom, então tendo a visão geral do jogo, a estratégia geral do estudo, eu vou detalhar os sistemas que nós estudaremos. Então eu vou abrir aqui um documento novo, e eu vou começar a desenhar diagramas de blocos que refletem essa estrutura que nós estamos vendo aqui, porém com detalhes do regulador de trajetórias e do regulador de torque eletromagnético, que vai ser a novidade que a gente vai iniciar hoje. Bom, o nosso regulador de trajetórias foi muito estudado nos nossos últimos encontros, eu vou repeti-lo aqui para a gente entender o fluxo de sinais na solução mecatrônica integrada. Então aqui a gente compara o erro de posição, desculpa, compara o comando do cliente com a posição real do eixo, processamos aqui um erro de posição, e então compensamos esse erro. Essa compensação é feita por um regulador P&D, que emula aqui uma impedância mecânica com parâmetros que nós temos a liberdade de escolher. Então é como se a gente tivesse uma mola com um ganho Ka, que a gente escolhe, o termo derivativo é como se ele sintetiza um comando de torque da mesma forma que um elemento viscoso virtual sintetizaria, e o termo integral ele não tem um análogo mecânico, mas ele nos ajuda a rastrear trajetórias e rejeitar cargas em baixas frequências. Bom, e aí a gente, pela soma dos torques implementados por cada um desses elementos da nossa impedância mecânica virtual, a gente cria aqui um comando de torque eletromagnético. E esse comando de torque até o presente momento, ele ele é rastreado pelo nosso regulador de torque e nós não nos preocupamos ainda com a estrutura dele. O que tem aqui dentro? Bom, e aí nessa no eixo mecânico, esse torque que a máquina sintetiza, que é o torque eletromagnético, ele vai atuar sobre o eixo junto com outros agentes externos ao eixo, como a carga e o torque do rolamento. Então, pelo balanço entre os diversos torques dos agentes externos que atuam sobre o eixo, a gente vai ter o torque de aceleração dividido pelo momento de inércia, a gente tem a aceleração angular. Integra a aceleração, a gente tem a velocidade. Integra a velocidade, a gente tem a posição. Aqui eu estou representando o torque de atrito viscoso, de mancais e enrolamentos. Bom, e aqui a gente tem o sistema integrado, a posição angular aqui realimenta na entrada. bom, então pessoal, a gente gostaria hoje de detalhar essa estrutura aqui, o que vem aqui dentro. e uma forma de se implementar, forma natural aqui, de se implementar a estrutura de controle de torque eletromagnético seria essa aqui. A gente poderia receber o comando de torque eletromagnético na saída do controlador em cascata. Então a saída do controlador em cascata é a entrada do regulador de torque, do controlador de torque. Como nós nunca sabemos a hora que a carga vai entrar e com que nível essa carga vai ser aplicada ao eixo, a gente tem que fazer um controle realimentado. porque se a gente soubesse exatamente o nível de torque de carga e soubesse qual que é a aceleração que o cliente deseja, que vai nascer aqui do comando de posição, nós poderíamos, e soubéssemos também o atrito de rolamentos e mancais, nós não precisaríamos de controlar o torque por um comando, por uma estrutura realimentada igual a essa. Bastaria pegar e criar um comando de torque que fosse igual ao torque de carga mais o torque de atritos viscosos mais o torque de aceleração. ou seja, o comando realimentado se justifica porque a gente não tem como prever a perturbação o que tende a promover erros no nosso rastreamento de trajetória. ok? Então a gente vai ter que realimentar. Então poderíamos fazer isso aqui processar um erro de torque eletromagnético e tratar esse erro com algum compensador. Poderíamos ter aqui por exemplo um PI um KP de torque e um Ki de torque E daqui então criar um comando de tensão para a máquina aí nós vamos ter que ver para cada máquina elétrica específica cada tecnologia de máquina elétrica como que seria esse comando de tensão elétrica mas é fato a saída desse compensador poderia ser um comando de tensão e a gente repetiria a mesma estrutura que a gente viu no caso do controlador em cascata ou seja esse comando de tensão ele é aplicado a um conversor eletrônico de potência são os conversores que a gente vê na disciplina do Alexandre de eletrônica de potência os certificadores controlados no caso de máquinas de corrente contínua ou os inversores de frequência em caso de máquinas de indução e máquinas síncronas e aí o conversor eletrônico de potência ele garante que o comando de tensão da saída do regulador de torque vire ou seja efetivamente sintetizado nos terminais da máquina elétrica e aí a máquina elétrica recebendo essa tensão ela vai ela vai operar e pela sua dinâmica eletromagnética garantir a síntese de torque no eixo esse torque então seria realimentado e a gente teria a malha de regulação de torque fechada conseguiríamos assim ter a solução para a regulação de torque eletromagnético o sistema essencialmente a gente trabalharia como ele iria impor a tensão que precisasse nos terminais da máquina até o torque que aparece no eixo da máquina fique efetivamente igual ao torque que o cliente está comandando então essa é a filosofia de controle desse sistema tá bom ele opera adequadamente não tem nada assim na teoria de controle que seja que refute a implementação uma lei de controle com essa estrutura só que ela tem uma dificuldade tecnológica de implementação que é o seguinte nós precisamos medir torque eletromagnético tá e a medição de torque ela não é barata geralmente é uma medição cara e demanda a instalação de um sensor inconveniente tá é um sensor que tem que você tem que ter espaço na segunda ponta de eixo da máquina para você instalar o sensor tá então ele é ruim de instalar caríssimo é e enfim um pouco o uso dele é muito pouco convidativo em soluções mecatrônicas integradas então será que não tem um contorno para isso né e a resposta a essa pergunta é sim a gente tem uma forma de contornar isso né e que segue uma diretriz que a gente observa na vida né assim você quer fazer soluções né com custo mais razoável uma implementação mais amigável a gente coloca capital intelectual né e nesse nesse caso a gente pode lançar a mão dos nossos modelos da engenharia mecatrônica para conseguir regular alguma variável que seja que seja mais fácil de medir e cujo controle leve ao próprio controle do torque né e a gente sabe né dos nossos dos nossos modelos da engenharia mecatrônica que é possível associar variáveis do mundo elétrico com o mundo mecânico da máquina inclusive no curso de máquinas a gente faz isso quando a gente levanta as equações do modelo da máquina de indução trifásica a gente é consegue enxergar como variáveis dos dois mundos conversam do mundo elétrico e do mundo mecânico tá é e variáveis elétricas tensões e correntes especialmente elas são muito mais fáceis e baratas de medir do que as variáveis mecânicas especialmente o torque que é bem difícil e bem caro né então seria interessante se a gente olhasse os nossos modelos de engenharia e tentasse achar alguma variável elétrica que fosse proporcional ao torque eletromagnético e a gente então pudesse implementar exatamente essa malha aqui só que o nosso comando seria 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 aplicado a entrada da malha através dessa variável elétrica e a nossa realimentação aqui seria também através dessa variável elétrica tá ficaria uma implementação que garantiria o controle do torque da mesma forma porém com uma implementação mais fácil e mais barata ok e essa estratégia inclusive é usada nos inversores de frequência comerciais para se implementar o regulador de torque bom eu queria então explorar essa estratégia com vocês né para a gente redesenhar essa malha aqui trabalhando com variáveis mais mais convenientes tá e aí pessoal a a execução a implementação dessa estratégia demanda o conhecimento do modelo de cada máquina elétrica de cada tipo de máquina elétrica que a gente queira empregar na nossa solução mecatrônica no caso da máquina de indução que é o que a gente estuda no curso de máquinas existe a gente já conhece o modelo né e a gente pode pegar e usá-lo procurando fazer essa interface entre uma variável do mundo elétrico com o mundo mecânico né e para as demais máquinas demais tecnologias de máquinas elétricas tipo a máquina de corrente contínua ou a máquina síncrona a gente precisaria desenvolver o modelo tá bom esses modelos de regulação eles geralmente são são propostos como uma sequência histórica de desenvolvimentos na área de acionamentos elétricos e engenharia mecatrônica tá então assim eles geralmente as pessoas trabalham né com essas soluções durante anos aprendem muita coisa e aí pega tudo que tá aprendido e usa na próxima tecnologia faz as implementações aprendem muita coisa pega esse aprendizado e avança nas novas tecnologias né usando todo o aprendizado desenvolvido então assim existe um fluxo conexo de conhecimento na área pra gente chegar ao estágio atual da tecnologia e dentro desse fluxo histórico a gente vai observar que as primeiras soluções para controle de trajetória de corpos no espaço elas foram implementadas com a máquina de corrente contínua e essa essa opção se deu pela inexistência de conversores eletrônicos de potência que garantissem um bom controle de torque um bom controle que siga as premissas que nós falamos nas últimas aulas rastreamento de trajetória rejeição de carga e robustez então assim não existia no mercado inversores de frequência que conseguissem garantir essas premissas de qualidade para o sistema então todo mundo que precisava de soluções de controle de movimento fazia sua implementação com a máquina de corrente contínua e essa máquina não foi apresentada em outras disciplinas do curso não foi modelada vocês podem até ter visto em alguns contextos mas o modelo dela ainda não foi apresentado então eu queria apresentar e desenvolver não é nem só apresentar eu queria desenvolver com vocês o modelo da máquina de corrente contínua excitação independente como parte integrante do controlador de torque e aí a gente vai fechar ou concluir a síntese desse controlador baseado a máquina de corrente contínua vai ser a máquina elétrica que nós vamos usar no primeiro momento e aí depois a gente vai aprender uma série de coisas interessantes sobre a implementação como sintonizar os compensadores como caracterizar a banda passante do sistema qual variável elétrica vai ser regulada para se chegar no controle do torque então tudo isso a gente vai ver e aí nós vamos pegar esse conhecimento e depois migrar para o controlador de torque baseado a máquina de indução trifásica que hoje é o cavalo de guerra da indústria mundial sem a menor dúvida é a máquina mais amplamente utilizada em soluções de controle de movimento no mundo ok bom então eu vou começar o desenvolvimento dessa estratégia e aí a gente vai inicialmente apresentar aqui o modelo da máquina ou na verdade eu não vou apresentar o modelo nós faremos a modelagem eu gostaria que vocês aprendessem do processo de modelagem que ele é muito útil aqui na apresentação do modelo eu vou explicar esse termo excitação independente que aparece aqui no título tá e a máquina de corrente contínua tem esse nome porque ela é alimentada em corrente contínua como qualquer máquina elétrica ela sintetiza torque eletromagnético pela interação entre dois imãs e esses imãs são sintetizados por corrente contínua então a gente tem que ter um alimentador elétrico que disponibilize corrente contínua para que essa máquina possa operar é bom como qualquer máquina também ela tem um estator e um rotor uma estrutura estacionária e uma estrutura que pode rotacionar a estrutura estacionária eu vou desenhar aqui inicialmente ela é implementada com material ferro magnético então é uma peça de material ferro magnético com mais ou menos essa estrutura aqui a gente tem aqui uma sapata polar onde você vai ter um dos polos do imã do estator da máquina e uma segunda sapata polar onde você tem outro polo então de um lado você vai ter uma sapata o polo norte na outra sapata o polo sul esse sistema eletromagnético ele é implementado com material de alta permeabilidade material ferro magnético e nas sapatas polares a gente coloca bobinas aqui para operar como fonte de força magnetomotriz fontes criadoras de campo magnético então a gente enrola a primeira a bobina na primeira sapata e continua a bobinagem aqui na segunda com o circuito em série bom e a saída dessa bobina dessa bobina ou os terminais dessa bobina melhor dizendo são conectados a uma fonte de tensão controlada contínua esse circuito de estator ele é no caso da máquina de corrente contínua ele é chamado de circuito de campo na literatura então todo artigo todo livro manuais pesquisas de internet que você venha fazer você vai ver que os autores se referem a esse circuito de estator com o nome de campo e o alimentador então que é conectado a ele ele impõe uma tensão de campo é usado esse subscrito FD para remeter a field o mundo inteiro escreve dessa forma e vai circular nesse nesse circuito a corrente de campo coloca IFD e field pela circulação dessa corrente de campo nas sapatas polares a gente vai conforme a segunda lei de Maxwell criar campo magnético então nós vamos observar aqui linhas de campo magnético essas linhas vão estar orientadas conforme a regra da mão direita você colocar o polegar no sentido da corrente os outros dedos vão indicar a orientação das linhas de campo então você vai ter uma coisa assim aplicando a regra da mão direita a gente vai observar as linhas de campo com essa orientação e a gente vai então se referir a esse sinal de fluxo magnético do campo com essa letra Φ que normalmente a gente usa para designar fluxo magnético então a gente vai ter aqui um fluxo do circuito de campo estabelecido no espaço e nesse espaço a gente vai colocar o rotor da máquina então vem aqui o rotor o rotor é circular e ele tem que ser alocado na região onde nós temos o fluxo da bobina de campo para que esse fluxo interaja com o fluxo do rotor e daí a gente tenha torque então o torque aqui no eixo eu queria revisitar essa explicação repetir ela de uma maneira mais clara o torque aqui no eixo mecânico o eixo está aqui saindo do plano do desenho então esse torque eletromagnético ele é implementado pela interação entre os ímãs o ímã do circuito de campo e o ímã que nós vamos ter que implementar no circuito do rotor para que a gente consiga a maior relação Nm por Ampere possível e com isso a gente reduz a massa da máquina nós a construiremos com o ímã do circuito de campo a 90 graus desculpa com o ímã do circuito do rotor que é chamado de armadura ele vai ser então alocado a 90 graus do fluxo do circuito de campo ok o rotor é até oportuno a gente comentar aqui o rotor no contexto da máquina de corrente contínua ele é chamado de armadura então a gente vai designar as variáveis dessa estrutura rotatória com o subscrito A fluxo de armadura corrente de armadura tensão de armadura e aí pessoal para que a gente consiga o ímã de armadura que é 90 graus que é o ímã vermelho a 90 graus do ímã azul para maximizar o nosso torque a gente precisa fazer uma disposição dos condutores do circuito de armadura então aqui a gente vai ter condutores a gente vai ter um eletroíma no circuito de armadura então a gente tem que ter condutores aqui que vão ser montados no formato de espiras então o condutor sai desse lado por exemplo ele chama A ele vai lá atrás na máquina com corrente elétrica e só aumentar essas bolinhas aqui para conseguir fazer a orientação da corrente ficar mais clara então por exemplo a gente vai injetar a corrente elétrica entrando aqui no plano do desenho e ela vai sair no condutor aqui em cima então são dois condutores em série e montados em um círculo isso é uma espira igual a gente montou aqui em cada volta que a gente fez com o cabo que enlaça a sapata polar do circuito de campo tá e aí a gente vai então garantir que essa que esse imã vermelho do circuito de armadura tem essa orientação caso a gente consiga garantir que todos os condutores nessa metade aqui do círculo do rotor tem um corrente na orientação que eu mostrei e na outra metade que os condutores tem essa outra orientação de corrente aqui né se você aplicar a regra da mão direita na metade esquerda aqui do desenho você tem corrente saindo do plano do desenho campo pra cima na outra metade corrente entrando fluxo pra cima também que é o que a gente gostaria de implementar certo então a máquina ela tem uma disposição espacial dos imãs conforme essa essa representação que eu fiz né e os circuitos envolvidos na síntese de torque são esses dois circuito de armadura circuito de campo bom pra que essa implementação funcione é necessário que a gente fique atento a um detalhe que é o seguinte o rotor ele vai rotacionar quando a gente quiser transmitir potência pra carga mecânica além de desenvolver torque a gente vai ter que desenvolver velocidade no eixo a potência é o torque vezes a velocidade então pra máquina entregar potência no eixo tem que ter torque e tem que ter velocidade tá e o que que tá o que vai acontecer com isso né digamos que essa máquina esteja rotacionando aqui em sentido anti-horário né e quando isso acontecer alguns instantes após essa fotografia que a gente tá mostrando na tela esse condutor aqui vai vir pra cá ó pra próxima metade do círculo do rotor e esse condutor aqui vai vir pra cá né então quando esses condutores aqui se apresentarem em uma outra metade do círculo né nós temos que comutar a corrente elétrica deles pra garantir que o ímã fique na orientação que a gente precisa tá então a gente vai precisar de alguma estrutura que nos ajude a inverter o sentido da corrente ou comutar a corrente elétrica de cada espira tá aqui um condutor da espira e aqui tá o outro condutor da mesma espira então nós vamos ter que comutar o sentido da corrente elétrica é e dos condutores de uma espira quando ela passar por essa linha do espaço aqui ó então aonde a gente tinha corrente entrando no quadro nós precisamos que a gente tenha corrente saindo e onde a gente tinha corrente saindo aqui do desenho a gente precisa de ter corrente entrando tá então essa demanda exige que a máquina incorpore uma solução chamada comutador igual o nome se refere é uma solução que leva a comutação da corrente elétrica em uma espira quando essa espira passa numa região do espaço e pra entender esse equipamento ele é um equipamento complexo de ser implementado e eu acho que o entendimento dele fica mais fácil quando a gente começa analisando o comportamento de um comutador elementar ou um comutador aplicável a uma única espira eu queria então fazer com vocês a análise do comutador elementar bom então pra pra gente conseguir essa ação de comutação nós implementamos o comutador com a seguinte tecnologia ele tem aqui duas lâminas metálicas chamadas de lâminas do comutador então tem uma aqui e tem outra aqui ó essas lâminas metálicas rotacionam solidárias ao rotor tá então existe uma conexão aqui elétrica com uma espira do rotor nós vamos desenhar aqui o próprio rotor né pra gente poder entender melhor o desenho desenho então tá aqui o cilindro o cilindro e a gente então conecta a lâmina metálica a espira que vai ser então instalada aqui em lação do rotor fazendo um laço nele e chega aqui do outro lado e se conecta na outra lâmina tá então o circuito da espira é esse aqui né e esse conjunto que eu estou apresentando todo rotaciona de maneira solidária tá ou informalmente roda junto toda a turma toda aqui roda junto tá designar aqui essa é a lâmina do computador só criar um espaço que nós vamos precisar do espaço aqui para o resto bom essa lâmina pessoal ela é conectada a escovas de carvão as escovas de carvão são instaladas aqui fica fica uma de um lado e a outra do outro ou uma encosta em uma lâmina e a outra escova encosta na segunda lâmina tá essas escovas que eu acabei de desenhar elas são condutoras e elas não rotacionam tá então vou até escrever aqui são as escovas e elas são estacionárias só completando aqui a questão da lâmina a lâmina é rotativa não é estacionária tá e aí a gente vai conectar é as escovas com a nossa fonte de alimentação elétrica então aqui vem a conexão com a nossa fonte de tensão contínua e controlada que vai disponibilizar corrente contínua para a máquina até justificando o nome dela ok então essa tensão contínua controlada é chamada de tensão de armadura e esse circuito elétrico que se estabeleceu aqui ele é todo conexo eletricamente tá então a escova a escova que é condutora ela encosta na lâmina amarela a lâmina amarela é condutora ela é montada soldada aqui junto com o cabo da espira a espira de cobre condutor também o final da espira aqui também é a uma solda condutora entre o conector desculpa entre a espira e a lâmina há contato elétrico da lâmina com a escova e há contato nessa conexão por fio da escova com o alimentador então a gente tem com isso corrente circulando aqui na armadura vem pelo cabo entra na escova passa na lâmina vem na espira circula aqui pela espira que está no rotor pelo outro lado volta aqui circula na lâmina na escova e retorna para a fonte então é um circuito que é implementado com parte dos seus elementos estacionários e parte dos seus elementos rotativos certo essa polaridade da tensão e da corrente que eu usei no exemplo apresentado eles se justificam para a operação em modo motor motor tá então aqui nesse exemplo ou nessa ou nas análises que vão se suceder a gente vai assumir a máquina operando em modo motor então potência fluindo da fonte elétrica para a máquina então potência não some ela tem que estar sendo absorvida no eixo mecânico pelo conjunto mecânico ok e o que a gente vai ver aqui pessoal se a operação é em modo motor igual a gente colocou como uma premissa sempre sempre a lâmina que tiver conectada a essa escova ela vai receber corrente entrando na máquina vamos colocar assim e a lâmina que tiver conectada a segunda escova azul sempre vai receber corrente saindo da máquina só que em metade do vamos imaginar aqui o período de rotação da máquina o tempo de um ciclo de rotação tá então o tempo que ela gasta para completar uma volta aqui em torno do eixo né então em metade desse período esse condutor aqui chama aqui de condutor A da espira esse aqui então metade do 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 período de rotação o condutor A vai estar eletricamente conectado com a escova da esquerda né e aí o conjunto vai rotacionar e na outra metade do tempo esse mesmo condutor A ele vai estar aqui do outro lado né e aí a lâmina dele e o próprio é e o próprio condutor né eles vão estar em contato com essa lâmina aqui ó que é a lâmina que recebe corrente saindo da máquina tá isso explica o porquê dessa estrutura eletromecânica chamada de comutador é o porquê que ela funciona e funciona do jeito que a gente precisa né então se a gente olhar aqui nessa última análise que eu fiz ó nós veremos o seguinte ó se a gente dividir o espaço em dois metades aqui eu vou colocar um plano aqui dividindo o espaço em duas metades ou círculo do rotor em duas metades ó então quem tiver nessa metade aqui da esquerda do plano vai ter corrente circulando nessa polaridade sempre e quem tiver na outra metade do plano vai ter corrente circulando nessa polaridade tá quando como é como é só uma espira né então quando esse condutor aqui da espira tiver do lado esquerdo ele vai ter corrente nesse sentido quando ele for pro lado direito do plano ele passa a ter corrente em sentido inverso ou seja a gente a gente comutou a corrente a gente fez com que ela invertesse o seu sentido essa era uma condição que a gente era uma funcionalidade que nós gostaríamos de implementar pra garantir essa condição aqui ó ou seja em uma metade do espaço nessa metade aqui a gente queria ter corrente sempre num sentido no caso aqui entrando pro plano do desenho e na outra metade os condutores que estejam alocados em um dado instante na outra metade do rotor a gente gostaria de ter corrente no outro sentido e quando a máquina rodasse automaticamente nós gostaríamos que se invertesse a polaridade das correntes tá então essa funcionalidade ela se apresentou disponível na estrutura do comutador elementar que a gente está mostrando aqui tá então a gente vai fazer uma análise da operação dele de uma maneira mais detalhada essa primeira análise aqui ela foi só pra explicar a ideia pra ver se vale a pena investir tempo inclusive em estudar uma solução com essa característica então como a gente está vendo que vale a pena a solução se presta a fazer o que a gente precisa nós vamos analisá-la com mais detalhes tá e aí eu gostaria de fazer isso na aula de amanhã hoje já encerrou o tempo e aí então eu queria ouvir de vocês eventuais dúvidas ou intervenções saber se vocês entenderam o conteúdo eu estou disponível beleza Pedro beleza Matheus tranquilo então então tá moçada se vocês entenderam e não temos mais nenhuma dúvida eu queria agradecer a presença desejar uma boa noite para vocês e convidá-los para o encontro de amanhã para a gente continuar o assunto beleza até lá então valeu obrigado valeu até amanhã boa noite tchau 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 tchau